Já está noite aqui, mas olha aí o céu Interessante aí, esse fechamento da nuvem aí, olha Nuvem de chuva com a nuvem normal, lá no fundo Ficou esse janelão aí, olha aí, olha aí Querendo chover, tá vendo só? Olha só, tá querendo chover Mas tá isso aí, bonito Maravilha, maravilha, maravilha da natureza Mais um flash aí, mais um flash para eu mostrar para o meu amigo Olha aí, como ele obedece, mais um, mais um, mais um flash Mais um flash Maravilhoso, né?